Fala Fugitivo, esse vídeo aqui é a parte número 2 das nossas aventuras aqui em Foz do Iguaçu, uma das cidades turísticas mais visitadas do Brasil, e vou te mostrar porque Foz do Iguaçu tem sido cada vez mais falada no meio do turismo, pessoal, não é só cataratas que tem aqui não, viu? No vídeo de hoje eu vou te mostrar a direita de Taipu, Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Mar de Três Fronteiras e muito mais, então se ajeite aí e vem comigo curtir Foz do Iguaçu. Fugitivo, na nossa passagem aqui por Foz do Iguaçu, nós estamos hospedados no Hotel Danim, Hotel Danim que ele fica numa região aqui, que não é exatamente o centro, mas é uma região central, ele fica estrategicamente perto da Ponte da Amizade, ou seja, daqui rapidinho você está ali na travessia para o Paraguai, mas também não está longe do centro. E ele está bem perto de um dos pontos turísticos aqui de Foz do Iguaçu, que é a Mesquita, né? A Mesquita aqui que é aberta para visitação e é para lá que nós estamos indo agora. Mas antes de mostrar para vocês a Mesquita, eu vou mostrar como é que é dentro do quarto do hotel aqui no Danim. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que é dentro do quarto aqui do Hotel Danim de Foz do Iguaçu. Aqui tem uma caminha tranquila, esse quarto a gente pegou um quarto de casal, mas ele vem com a cama de casal e uma cama de solteiro. Tem a televisão aqui que vocês podem ver, né? TV bacana, não é Smart TV, mas tem aqui os canais abertos, né? Canais de TV para assinatura, ar-condicionado, split e um frigor barzinho. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui como é que é o banheiro aqui da hospedagem, né? Banhelinho tranquilo, né? com o box de blindex, chuveiro bom, duxa boa, aqui o lavatório e o sanitário. Aqui também tem as partezinhas aqui para você poder pendurar suas camisas, né? Um cabideiro aqui e aqui tem o local para você colocar a sua mala. Pessoal, quando vocês vierem para cá, não deixe de provar os doces árabes aqui. Na frente da minha esquerda tem várias boas docerias aqui que são maravilhosas. Daqui a pouco a gente vai lá pegar um pouquinho e mostra para vocês. Pessoal, estamos aqui então na frente da mesquita, lindíssima, vocês estão vendo aqui atrás de mim e aí eu vou dar algumas informações para você. Primeiro, horários, né? Fique ligado nos horários porque a mesquita costuma fechar de meio-dia até às 14 horas, tá? O horário, enfim, que eles param aqui para fazer as orações, acredito, né? Não vou dar informação aqui que eu não sei, mas eu sei que fecha a mesquita. O valor do ingresso é R$30,00 a inteira e R$15,00 a meia, né? Estudante, universitário, estudante normal, professor universitário, paga a meia entrada aqui na mesquita. E aqui a dica especial que você não pode dar mole é com relação ao vestimento, tá? Pessoal, olha, mulher tem que estar com os... sem a... a perna não pode estar amostra, os braços não podem estar amostra e tem que colocar um véu. Aqui ela me trouxe aqui um lencinho para fazer de véu, mas a gente viu que ali dentro ele já tem ali um véu ali que eles têm ali para colocar, né? Imagino que para o turista que vem para cá sem lenço para colocar. Homem pode vir com o braço amostra, só que tem que estar de calça, não pode vir com a perna amostra homem também, tá bom? Então se liga na dica para você visitar a mesquita aqui. A visita dura 30 minutos e é guiada, né? Eu tenho um guia aqui, porque eu explico aqui dentro da mesquita o valor incluso nesse ingresso de R$30,00. AudioJungle 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 E aí? Gente, parece que eu tô... dentro do planeta, né? Você... parece que o bichinho acaba de tipo... vamos esconder todos os pecados. AudioJungle 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 Café mesmo pra vender? Olha, a cafeada desse aí deve ser do bom, né? Bom pessoal, estamos aqui agora na sala de espera, agora no horário da nossa turma sair, né? De 11 horas que o guia turístico vem aqui nos buscar, o guia turístico não, é o guia da mesquita e realmente é uma energia diferente que tem aqui dentro. Entramos aqui agora e tá sendo bem legal a experiência. Olha pessoal, mais uma dica aqui que eu acabei de ver ali agora é que pra homem que não veio pra cá com calça, né? Como eu disse pra vocês, homem tem que ir com as pernas cobertas. Como eu sabia disso, eu já trouxe, coloquei uma calça mais levinha. Mas se você é homem e chegou aqui de bermuda, eles têm ali também um vestidão ali que coloca pro homem que vai até as pernas pra cobrir, assim como tem pra mulher aqui o véu, né? Pra poder cobrir a cabeça, pro homem que veio de bermuda tem esse vestidão aqui, então pode vir despreocupado que aqui você não vai ficar barrado na porta. Localizada em um dos bairros com a maior concentração de imigrantes da comunidade árabe do mundo, a mesquita aqui de Foz do Iguaçu teve seu início em 1983 e sua construção concluída em 1987. Hoje ela ocupa o poço da maior mesquita do Brasil e a segunda maior da América Latina. Aqui, não importa de onde você é e nem a sua religião, aqui são todos muito bem-vindos e tem a oportunidade de participar de uma experiência muito marcante, onde é possível você conhecer um pouco mais da cultura, religião, culinária e curiosidades do mundo árabe e da religião islâmica. Nessa parte, assistimos um vídeo com uma verdadeira aula sobre as origens e um pouco da cultura islâmica. E, ao final, a guia aqui do local abriu para perguntas. Sem o menor pudor, podemos tirar todas as nossas dúvidas a respeito da religião islâmica. Pessoal, então a gente assistiu o vídeo ali, cara, muito legal, muito legal mesmo. Ele fala desde as origens do islamismo e até a chegada no islamismo no Brasil, as principais locais do Brasil, mesquitas no Brasil, onde tem o islamismo. E, no final, a lab para perguntas variadas, sem nenhum pudor, achei muito legal. O pessoal fez algumas perguntas ali, como, por exemplo, Jesus, que é um profeta também na religião muçulmana. Então, ela esclareceu tudo para a gente, esclareceu que Maria também é Virgem Maria, a mulher mais santa da história. Muito bacana aqui, tiramos todas as dúvidas aqui com relação à religião. Nessa parte, finalmente tivemos a oportunidade de entrar dentro da mesquita e por dentro ela é realmente linda, pessoal. Os visitantes não podem pisar no tapete, onde só podem pisar realmente os fiéis que vêm aqui para orar. São cinco orações por dia. A primeira começa por volta das 5h20 da manhã, sempre em direção à Meca. E é isso, pessoal. Depois, então, de assistir o vídeo, vocês abrem ali a mesquita para você poder olhar lá dentro. É lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo dentro da mesquita. E a Lia continua fazendo explicações, respondendo as suas perguntas, curiosidades a respeito da religião. E, no final, você vai tirar, obviamente, a sua foto aqui, bem bonita, com a mesquita no fundo. Olha só que legal, né? Bacana. Gostei da visita aqui, vale a pena conhecer um pouquinho, para quem não é, obviamente, muçulmano, da outra religião. Bom, pessoal, fizemos a visita, então, na mesquita. Agora, vamos atravessar a rua e conhecer as docerias aqui, né? Eu não tenho muito registro aqui de já ter comido doce árabe. Você já comeu, você lembra de ter comido doce árabe? Sei que são os melhores do mundo, né? Vamos ver agora como é que funciona aqui. E aí, tá difícil escolher o doce? É, né? Me perdi aqui. Tá complicadíssimo. Muita coisa, cara. Cara, tá excelente. Imagina o sabor. Jesus, amado. Um amigo aqui me deu uma provinha de um furiado com castanho de caju. Deus do céu, por que ele fez isso? Jesus, é. Olha, eu tava guardando o meu décimo terceiro até esse momento. Agora, olha o que eu vou gastar. Uma delícia o doce, pessoal. Uma delícia. Muito bom. Gente, coisa de louca. Esses dois aqui muito gostosos, muito gostosos. É muita opção. Eu não conheço, né? Proveio em um ali. Mas eu vi que a qualidade é excelente. Muito gostoso. Só eu pedi pro amigo aqui me ajudar. Eu falei, cara, coloca o próximo abandadinho aí pra mim dos que mais saem. Aí ele pegou dois de cada um e vamos sair com docinhos variados. E pedimos dois de um outro aqui, que é o folhado de creme, que é o que mais sai aqui da loja. É um folhadinho assim. Vou mostrar pra vocês. Olha, ele não ficou tão caro, viu? Eu fui pegando ali sem olhar o preço, sem medo de ser feliz. Mas aí pegamos uma bandejinha com, sei lá, uns 10 docinhos mais ou menos. Até mais uns 12 docinhos e mais dois daquele folhado grande. Ficou R$ 66,00. Achei que pra... Cara, vocês não tem ideia da qualidade disso daqui. Como é que é gostoso. O problema todo vai ser a gente tá voltando pro Rio e depois pra poder conseguir achar um doce dessa qualidade. Tá no Rio, né? Porque realmente a gente não acha uma doceiria a Avra vir em qualquer lugar, né? Então... É, não desse jeito, pelo menos, né? Exatamente. Não com essa qualidade. É. A gente tá indo agora pro restaurante e a gente também vai provar. É verdade. Um pouquinho pra ver se é bom. É, a gente vai no restaurante que pesquisamos na internet, é um dos mais recomendados aqui. Fica bem pertinho da mesquita, que é o Castelo Libanês. Eu vou te ser sincero, não tenho certeza se ele tá aberto. Acho que ele abre meio-dia. A gente tá indo lá, vamos cruzar os dedos pra gente comer um pouco da comida árabe. É, a gente também não sabe se precisa fazer reserva, né? Porque pelo que a gente já passou ali, a gente viu que ele é bem chiquezinho. É, é verdade. Vamos ver se a gente dá sorte e consegue provar também mais da... Comida árabe. Comida árabe. Pessoal, estamos então aqui dentro do Castelo Árabe. Tava aberto, abre meio-dia mesmo. E já pedimos aqui o nosso prato. Então agora me ajuda a lembrar aqui, sair do celular, que eu não lembro qual que é o pedido que a gente fez. Foi a kafta, né? É, a gente pediu meia porção de carne, pedimos um arroz com carneiro e pedimos uma saladinha, que ele... Você dá pro nome, não? Não, mas nós estamos falando de uma salada bem... Típica da árabe, né? Aqueles comem, que eles costumam comer. Depois eu vou dar uma olhada aqui... Tem dois morros pra comer a pontãozinho. É, e tem um morro que a gente tem pra comer com... Que é a coalhada com alho que a gente pegou. É, a coalhada seca, né? Tem com alho, tem com alho sem alho. Tem um baba ganoush. E a baba ganoush é... Já vem. E tem um baba ganoush e tem... Tinha mais um outro... Um outro é no meu. É, tinha mais um morrinho aqui. A gente tá péssima da informação pra você. Mas eu tô me esforçando, pessoal. Já tô cansado. Mas pedimos aqui o nosso... O nosso prato. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês se é gostoso também. Olha, o garçom me salvou aqui. A salada é a salada fatuxa. E a pastinha que faltou era o omos, né? Que eu não falei pra vocês. E pedimos aqui pra beber o suco de morango, que é o forte aqui da casa. Pessoal, tudo muito bom. Tudo muito gostoso. A cafta tá uma delícia. O arroz com cordeiro também tá muito gostoso. Enfim, vale muito a pena você comer a comida árabe aqui do Castelo Ibanês. Fídeo virando a página, então, já estamos em outra atração aqui de Foras do Iguaçu. Estamos já aqui na usina Itaipu, né? Usina Itaipu, que é aberta pra visitação. E tem alguns tipos de passeio que dá pra você assim. Pra você fazer aqui. Deixa eu pegar aqui a meia cola. Tem o Itaipu Panorâmica, que é o passeio que nós vamos fazer. A gente vai pegar o ônibus e vamos olhar de cima, né? A represa. Parece ser bem bacana. Tem o Itaipu Especial. Você vai dentro da usina mesmo, vê todo o maquinário. Então, parece ser bem bacana. Leva em torno de duas horas e meia. Tem o Itaipu Refúgio Biológico, que é onde você faz uma trilha a pé. Eu vi alguns animais resgatados, onça, por exemplo. Uns animais bem legais. Itaipu Iluminada, que é como você faz um passeio à noite. E Itaipu By Bike, né? Você vem com a sua bike, paga o ingresso e consegue fazer uma trilha de bike aqui dentro da usina de Itaipu. O que a gente vai fazer, e vocês vão acompanhar junto conosco, é o Itaipu Panorâmica. Dura em torno de uma hora e vinte, uma hora e meia. E custa R$ 56,00. Estudante e idoso pagam meia entrada. A usina de Itaipu é uma hidrelétrica binacional localizada no Rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai. A barragem foi construída pelos países entre 1975 e 1982. O nome Itaipu foi tirado de uma ilha que existia perto do local da construção. Quando foi concluída, era a maior barragem do mundo. Título que manteve por 21 anos, até a construção da hidrelétrica de Três Gargantas, na China, em 2003. A usina é operada pela empresa Itaipu Binacional, a líder mundial em produção de energia limpa e renovável, tendo produzido mais de 2,5 bilhões de megawatts hora desde o início da sua operação. Em termos de recorde anual de produção de energia, a usina ocupa o primeiro lugar ao superar o seu próprio recorde. Em 2016, a Itaipu realizou um feito histórico, ao produzir em um único ano mais de 100 milhões de megawatts hora de energia limpa e renovável. Aqui no tour, enquanto você observa a bela paisagem aqui de dentro da usina, o guia vai te contando toda a história da usina, inclusive da construção dela, que levou 10 anos para ser concluída e juntou mais de 40 mil trabalhadores. Adjetivo, estamos aqui então na primeira parada do ônibus e eu estou simplesmente perplexo aqui. É uma coisa colossal que a gente presencia aqui na barragem de Itaipu. Aqui atrás, o ventrador está aberto, descendo a água e cria uma cortina de fumaça gigantesca. Gigantesca, eu estou bem distante, dá para ver aqui que eu estou distante. Estamos olhando aqui, de tão forte que é a pressão da água, tão gigantesca, é a cortina de fumaça que é formada ali. Realmente, sem palavras aqui para descrever para vocês o quão bonito, quão gigantesco é isso daqui. Isso que nós estamos vendo se chama vertedouro e tem a visão de descarregar toda a água que não vai ser utilizada para geração de energia. Ver bem de pertinho a quantidade colossal de água saindo pelo vertedouro realmente é inexplicável. É muito legal poder observar isso daqui de perto. Mas, infelizmente, não dá para dizer quando é possível você vir para cá e ter essa experiência, pois depende de diversos fatores, dentre eles, a chuva. E olha que legal, eles deixam uma luneta aqui, para você observar a saída da água lá embaixo. E aí, claro, ali embaixo tem também banheiro e uma lanchonetezinha ali, caso você queira bater aquela fome. O passeio continuou e agora a gente está indo rumo à crista da barragem. Mas antes, a gente passa no pezinho bem por baixo dela e passa do lado desses tubos gigantescos que se chamam condutos forçados. Eles são o caminho que a água fazem para sair da barragem até as turbinas. Aqui dentro da usina, tudo é muito grande, muito colossal. Chama muita atenção. Enquanto a gente faz o nosso passeio, o guia vai nos contando algumas curiosidades, fazendo comparações interessantes a respeito aqui de Itaipu. Como, por exemplo, o volume total de concreto utilizado na construção da usina seria suficiente para construir 210 estádios de futebol do tamanho do Maracanã. Já o ferro e aço utilizados permitiriam a construção de mais de 380 torre e fel. A vazão máxima do vertedor aqui de Itaipu corresponde a aproximadamente 40 vezes a vazão média de água das cataratas do Iguaçu. A altura principal aqui da barragem é de aproximadamente 196 metros. E uma última, o Brasil teria que queimar 536 mil barris de petróleo por dia para obter em plantas termoelétricas a mesma produção de energia de Itaipu. Por fim, a gente passa por cima da barragem e do lado do lago aqui de Itaipu. O lago possui aproximadamente 1.350 quilômetros quadrados, indo de Foz do Iguaçu no Brasil e Cidade do Leste no Uruguai até Guaíra e Santo Del Guairá, 150 quilômetros ao norte. Com números tão grandes e impressionantes, a usina de Itaipu fazia parte da lista oficial de candidatos para as sete maravilhas do mundo moderno, elaborada em 1995 pela revista Popular Mechanics dos Estados Unidos. Mas não chegou a ganhar o título. Pessoal, acabamos de fazer a segunda parte do percurso aqui do passeio panorâmico aqui em Itaipu. Enquanto, todo o tempo do passeio, o rapaz ali, o guia, ele vai explicando a história da usina, explicando os locais que a gente está passando. E a gente realmente é muito agraciado, né? A gente sempre tem que agradecer o Fuga da Rotina, que sempre tem oportunidades mágicas. Então, a gente passou aqui agora pelos vertedouros. Eu mostrei para vocês agora há pouco e eu não sabia que o vertedouro, na verdade, ele só abre uma vez por ano, muito raro. E a última vez que o vertedouro abriu foi em 2019, já está em 2023, né? Então, já faz mais de três anos que o vertedouro não abre e a gente conseguiu pegar o vertedouro aberto. E ele falou ali que a queda de água é absurda. E depois eu vou procurar os detalhes e vou tentar colocar alguma coisa na legenda, porque foi muita informação que ele passou e muito bacana, pessoal. Se vocês tiveram a oportunidade de conhecer aqui Itaipu, o passeio vale muito a pena, porque você vê toda a estrutura colossal aqui da barragem. Mas se você é da mesma sorte que a gente, você vai ver também aqui os vertedouros abertos e é um espetáculo à parte. E aqui chegamos, fugitivo, na última parada, que é o mirante central, né? Aqui você tem toda uma vista da barragem aqui atrás da gente, já pega de fora a fora. E nisso até lá, onde tem os vertedouros. Esses tubos brancos que vocês estão vendo, a gente está bem longe da barragem agora, né? Esses tubos brancos que vocês estão vendo, que parece pequeno, é um tubo gigantesco, colossal. A gente passou lá por baixo, né? Então o tubo é muito grande e a quantidade de água descida por eles é gigantesca igualmente. E só para vocês terem uma noção, em cada dois tubos desses, a quantidade de água que desce por segundo é a mesma quantidade de água que desce nas cataratas do Iguaçu. Uma coisa que eu não sabia também é que aqui na usina ela não é 100% brasileira, né? A Itaipu, a usina aqui, a direita Itaipu, era um acordo de Brasil com o Paraguai. Então aqui, dependendo do local que você está, você está no Brasil ou você está no Paraguai, porque fica bem na divisa aqui no Rio Paraná, né? O Rio Paraná é esse rio que está aqui, cortando por aqui, que nasce, né? Nasce aqui no estado do Paraná, lá em São José dos Pinhais, né? É muita água, muita água mesmo. Eles conseguiram fazer toda essa magnitude aqui, né? Realmente um grande feito do homem aqui, né? Feito pelas mãos do homem, que dá origem a essa represa. Aí, claro, aqui na última parada, no mirante central, também tem banheiro e uma lanchonete. Pugetivo, agora nós estamos aqui dentro do templo budista, né? Então, mudamos, né? Estávamos agora há pouco na mesquita e agora vimos um templo budista. Entrada gratuita e aí você consegue ver aqui algumas estátuas bem bacanas. Vamos lá explorar. O templo budista aqui de Foz do Iguaçu fica bem no alto de um morro. Então, além de admirar aqui as belebras do templo, você tem uma visão muito, muito bonita. É ideal para um passeio a ar livre. O templo é um lugar indicado para orações, mas ao mesmo tempo, é um ótimo local para meditar, cercando-se de tranquilidade e admirar as interessantes esculturas. Quem passar por aqui vai encontrar uma variedade muito grande de estátuas, incluindo a de um buda sorrindo com 7 metros de altura e uma área com aproximadamente 120 estátuas coloridas. O local é todo muito bonito e limpo, pessoal, com um jardim com várias plantas, muito bem organizado. O local é entrada gratuita e o estacionamento é pago. E tem também uma lojinha de lembranças que ajuda a manter o local em pleno posicionamento. O acesso não é do mais fácil, por transporte público. Se você estiver sem o seu carro, recomendo que você venha de táxi ou Uber. E aqui atrás é a estátua mais alta aqui do templo. Sensacional! Não sei a altura muito bem, vou tentar ver na internet e colocar para vocês depois. Mas é bem impulente. Bacana! Fugitivo, vocês sempre perguntam se eu tenho dica de alguém para poder fazer o transporte nos locais, especialmente aqui em Foz do Iguaçu, onde tem bastante atrações e elas são distantes. Então eu vou indicar para vocês um super querido, um amigo de verdade, que é o Manuel. Está aqui comigo, fazendo o transporte para a gente. A gente acabou de sair do templo budista, agora estamos indo lá no Museu de Cera. Então o Manuel já levou a gente na Argentina, já me levou no Paraguai. Então, pau para toda a obra. Então, pessoa de super confiança, o que é o importante. Então, se vier aqui para Foz do Iguaçu, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês fiquem à vontade para chamar ele no WhatsApp, né, Manuel? Sim, com certeza, estamos à disposição. Chama ele no WhatsApp e aí tem alguém de confiança aqui para fazer os passeios em Foz. Pessoal, então voltamos aqui para o Dreamland, né? E vamos agora fazer os passeios que faltam, né? Nós compramos aqui o Combo, né, que vem cinco passeios. Então, é o Museu de Cera, o Ice Bar, o Mundo Maravilhoso, que é o Mini Mundo que tem lá em cima. Vamos passar daqui a pouco. O Vale dos Dinossauros, que nós já fizemos também. E o Motor Show, que a gente vai deixar por último. Então vamos agora conhecer o Museu de Cera. E o Museu de Cera, o Museu de Cera, o Museu de Cera. O Neymar, se eu te falar uma real, você está muito estranho. Não tem nada a ver com o Neymar, cara. Olha o Dom Diego aí. O Maradona é baixinho. Você vê que o Maradona era baixinho assim, não? Com a pelota no pé. É isso aí. Presente nas cidades mais turísticas do mundo, claro que aqui em Foz do Iguaçu não poderia faltar um Museu de Cera. Um passeio completo para a família inteira. O daqui de Foz do Iguaçu se chama Dreamland, que pertence ao Grupo Dreams, que tem outras várias atrações aqui no mesmo local. Foi inaugurado em 2014. O passeio completo dura aproximadamente uma hora, com uma vasta caminhada entre 16 cenários criados para a imersão total dos visitantes, conhecendo estátuas de dezenas de personalidades do mundo. Legal que além de esculturas de personalidades, como o Papa Francisco, Albert Einstein, Ayrton Senna, você também tem personagens da cultura pop, como por exemplo, o Bob Esponja, o Bestre Yoda e até personagens de heróis e quadrinhos. Não é necessário esperar a formação de grupos para fazer o passeio. Ou seja, se você foi sozinho, você pode já entrar e começar o seu passeio. Legal que se você der sorte, você pode ter o espaço todo para você e tirar fotos à vontade. O museu funciona todos os dias, sendo que de segunda a quinta é de 9 às 21 horas e de sexta a domingo é de 9 às 22 horas. Com relação ao preço, comprar o ingresso somente do museu é R$ 99,00, mas vale a pena você comprar o passaporte e conjugar com outras atrações. Se forem 5, por exemplo, custa R$ 220,00 e se forem 6 atrações, R$ 250,00. Puxa, tio, estamos entrando agora em uma outra atração que fica logo aqui na saída do Museu de Cera, que é o Maravilhas do Mundo. Aqui a gente vai ter a oportunidade de ver vários lugares, pontos turísticos do mundo. Eu confesso que eu comprei o ingresso para o Maravilhas do Mundo só porque ele vinha incluído no pacote. Eu nem sabia muito bem o que era, mas eu confesso que eu fiquei muito bem surpreendido pela experiência de passear por aqui. A atração reúne réplicas em miniatura dos principais monumentos construídos pelo homem, como por exemplo o Cristo Redentor aqui no Brasil, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, o Taj Mahal na Índia, o Exército de Terracota na China, a Esfinge do Egito e muito mais. Obviamente são miniaturas se comparadas com o tamanho real dos monumentos, mas não são miniaturas em detalhes. Você consegue observar muito bem as nuances de cada monumento e se maravilhar de verdade com tantas obras fantásticas. São vários ambientes que mudam tanto no cenário como na sonografia. As obras são agrupadas por continentes e algumas delas possuem uma breve explicação sobre sua origem, significado e alguma curiosidade. É uma verdadeira volta ao mundo em pouquíssimo tempo. Falando em tempo, a visita dura aproximadamente 40 minutos, de acordo com seu ritmo. Você pode tirar fotos e filmar à vontade, só não pode tocar nos objetos. É uma atração muito interessante e vale a pena visitar se você está no Dreamland. Pessoal, agora estou aqui na última atração aqui do Dreams, que é o Motor Show, né? Como vocês podem ver, é decorado com essas motos aqui, são motos top aqui, um verdadeiro paraíso para quem gosta de motos, mas não só isso, é um lugar também muito bacana. E tem aqui um bar e uma lanchonete, um restaurante, né? É estilo americano, então aqui é hambúrguer de primeira qualidade, tomar aquela cerveja, aquele chope. E de quarta a domingo, na verdade, tem show de rock aqui às 9 da noite, de 9 às 11 da noite. Mas se você veio aqui num dia que não é de quarta a domingo, ou se você veio mais cedo, como eu, por exemplo, que são agora 5 da tarde, não tem problema. Você guarda o ingresso, depois se você quiser voltar para o show, se for na semana, é só você ir lá na bilheteria, apresentar o seu ingresso mesmo ali rasgadinho, que eles vão deixar você entrar aqui para assistir o show. O Dreams Motor Show é um dos lugares que eu mais gostei aqui do Grupo Dreams. É um museu de motos clássicas e customizadas, com espaço gastronômico e de shows. O atrativo conta com uma área de 2.3 mil metros quadrados e capacidade para mais de 1.500 pessoas. Aqui dentro, tem um bar principal, com palco para shows e dois bares de apoio. Ao todo, são três andares e muitas cobertas. O Motor Show está aberto todos os dias, de 10 da manhã às 22 horas. Basta encontrar uma brecha na sua agenda e correr para visitar. O valor do ingresso também não é barato, R$ 94,00. Mas é o que eu te disse, não vale muito a pena comprar separadamente os ingressos aqui do Grupo Dreams. Compensa muito mais você comprar o ingresso que tem o pacote com várias atrações. Assim você curte de tudo um pouquinho. A boa mesmo é você fazer o que eu fiz, deixar esse passeio como o último e aproveitar para tomar um chope bem gelado e comer algum petisco. E se você der sorte, ainda pode pegar um show de banda ao vivo sem pagar nada a mais, incluído no seu ingresso. Positivo, chegamos aqui na última parada do nosso passeio em Foz do Iguaçu, que é um dos principais também, o marco das três fronteiras. Quando você comprar os ingressos aqui no Poz do Iguaçu, quase todas as atrações tem essa maquininha aqui. Tem em Itaipu, tem lá nas cataratas e tem aqui também no marco das três fronteiras. É bem mais rápida porque a fila é bem curtinha. A fila para você comprar no caixa é maior. E aqui, basicamente, é só vir direto. Só precisa, obviamente, de você ter um cartão de crédito para poder passar na maquininha. Só seguir a instrução e rapidinho você compra o seu ingresso. O ingresso custa R$48,00. Lembrando que 12 estudantes pagam meia entrada. O horário aqui no marco das três fronteiras é de 2 da tarde até as 9 da noite. Lembrando que é às 7h30 da noite. Tem um show super bacana que eu fiquei sabendo que é um show daqui que rola às 7h30 da noite aqui no marco das três fronteiras e vocês vão acompanhar junto com a gente. Olha, pessoal, eu vou falar para vocês o óbvio, né? Mas eu acho que o óbvio às vezes precisa ser dito. Se você for usar aqui a estudante, a minha entrada de estudante, tem o seu comprovante. Está diferentemente de muitos lugares aqui. Eles pedem o comprovante. Eu digo isso porque a minha digníssima esposa, ela é estudante, né? Está na faculdade. E todas as vezes pediram para ela aqui em Foz do Iguaçu o comprovante de e-mail. Diferentemente de outros lugares que a gente está acostumado a sair, no Rio de Janeiro mesmo, meia entrada, eles nunca pedem o comprovante. Aqui eles sempre pediram. Então, fica ligado, não esquece a sua carteirinha. E uma das maiores atrações aqui do marco é o pôr do sol. O lugar que é sensacional para você poder assistir o pôr do sol. Vocês vão ver aqui atrás de mim uma cacetada de cadeiras que eles deixam aqui. Cacete de plástico mesmo para o pessoal sentar e assistir o pôr do sol aqui no marco das três fronteiras. Galera, e aqui tem a famosa placa ali, né? Que você está no Brasil, para lá o Paraguai e reto a Argentina, né? Só que é uma fila e tanto aqui para poder tirar a sua foto ali na plaquinha. Eu confesso que eu vou deixar passar, mas é legal. Tem uma recordação fotográfica aqui do marco das três fronteiras. E aí vou aproveitar e explicar para vocês, né? Quem já viu o vídeo da Argentina já sabe como é que funciona. Estamos aqui no Brasil, então. Estão vendo aqui o pilarzinho, né? O totem aqui do Brasil com as cores da bandeira brasileira. E para lá você consegue ver o da Argentina, né? Então lá o marco das três fronteiras da Argentina. A gente já esteve lá. E para o outro lado o marco das três fronteiras do Paraguai. A gente não esteve lá no marco das três fronteiras do Paraguai, mas também tem o seu marco. Se você, aliás, fica o convite. Se você não viu o nosso vídeo da Argentina, assiste lá. Você vai acompanhar como é que é o lado argentino do marco das três fronteiras. É bem bacana também. E lá você não prega para entrar não, viu? Olha, uma outra coisa bacana aqui no marco das três fronteiras. Além de restaurantes aqui, né? Tem um restaurante bem bacana ali que você pode comer. Tem aqui alguns tipos de quiosques que vendem comida dos três países, né? Brasil, Argentina e Paraguai. Brasil, Argentina e Paraguai. Fugitivo. Chegamos aqui no marco das três fronteiras, era seis e meia. E o show, eu falei com vocês, mas eu não estava mentindo, tá? É verdade. O show é às 19h30, às sete e meia da noite. Só que seis e meia já começa o primeiro espetáculo. Que é bem bacana, né? Vocês viram aí, mas aí tem os indígenas, né? E depois o pessoal ali do tempo, da Idade Média, com aquelas roupas todas pomposas. Muito bacana. E agora tem um intervalo. São 7h12 agora, então eu vou em torno de 40 e poucos minutos nessa primeira parte do show. Então é um intervalo de 15 minutos. E aí sim, às sete e meia, começa o show principal, que é o do Marco das Três Fronteiras, com a apresentação do Brasil, Argentina e Paraguai. Localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, o Marco das Três Fronteiras é uma das atrações turísticas mais visitadas de Foz do Iguaçu. Por muitos anos, entretanto, aqui tinha apenas um obelisco, que marcava um ponto estratégico de encontro entre os três países. Hoje o obelisco ainda está aqui, mas seu entorno foi totalmente reformulado. Ganhou uma mega estrutura, se tornando uma atração muito legal para se visitar. Aqui foi construído um cenário que remete às edificações das missões jesuísticas, com praças, restaurantes, lanchonete, loja de presentes, um mirante belíssimo, além, é claro, da apresentações de danças e o show. Os shows acontecem ao ar livre, em volta do um obelisco. Não tem assento marcado. Você meio que chega e senta onde você quiser. Portanto, se quiser achar um bom lugar para sentar e assistir o show, chegue o mais cedo possível. São várias atrações e o show completo dura em torno de duas horas. Normalmente tem um breve intervalo entre cada atração. Tudo começa na luz do dia, mas com o passar do tempo, vai caindo a noite e tudo fica ainda mais bonito, com o cenário contracenando com as luzes e a dança. O mais emocionante e impactante fica para o final, onde tem apresentações de danças típicas do Paraguai, da Argentina e, claro, do nosso Brasil. E no finalzinho de tudo, entram representantes dos três países contracenando e mostrando a união da tríplice fronteira. E é assim, fugitivo. Na correria de sempre, a fila do meu voo já está ali. Já estou aqui no aeroporto, que eu finalizo o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido explorar conosco o Foz do Iguaçu, um lugar maravilhoso que não é só cataratas aqui na região sul do Brasil. Se vocês gostaram, deixe de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal. Só assim vocês garantam que não vão perder fugas maravilhosas assim como essa. E na próxima, pra onde vamos fugir? Um grande beijo e tchau, tchau.